O que você tá fazendo, mano? Tem certeza? Vamos bater um papo, Newbank? Vamos bater um papo? Vamos trocar uma ideia? Sabe o que você tá fazendo, cara? Eu acho que não, né? Porra, cara. É inacreditável Newbank e o seu time que decidiu criar e implementar a parte de compra e vendas criptomoedas no app e manda essa imagem pra divulgar. Legenda Adriana Zanotto